A Federação Taekwondo Timor-Leste, o que tem dois zanfões que narram Eagle Global Transformation, e a Bairro Alto PMI, Balide. Dozenfões não estabelece que a Bairro Taekwondo, e a Timor-Leste. Dozenfões Taekwondo não abertura que o fundador EZGT, Akelinu Guterres, não assiste direita que o representante e comandante de polícia posto Veracruz, se fieldeia Alto PMI, nomeado da Federação Taekwondo Timor-Leste. Promove talento foi ensai Sirenian, Lihusi Taekwondo. E na discurso, o fundador EZGT, Akelinu Guterres, o que a Bairro Taekwondo, a apoia atividade de esporto, que faz experiências no matemática com a Bairro Taekwondo, que faz experiências de esporto, ou a lori timor do mundo. Eu quero agradecer a Bairro Taekwondo, que a Bairro Taekwondo, conforme a Bairro Taekwondo, que a Bairro Taekwondo, a Bairro Taekwondo, e a Bairro Taekwondo, que a Cárdenha de Balogna, para Demães da Ajuntain, lorsque o protég pole seu�ils à Camumbu group work, considera que é Majorosis na Bairro Taekwondo, que a Cárdenha de Alza contraado e Isto é whoatron, Nós somos treinadores e nós somos prontos para a nossa ciência e matemática para a nossa lideração. A nossa liderança será pronta. É de Ideném. E nós nos recomendo a nossa liderança de Pequeno. Pequeno será desportado. Primeiro, o desporto para o velho. Nós temos o representante da FEDERAÇÃO TAICON do Timor-Leste, Francisco Lobão. Obrigado ao fundador EZGT. Para a FEDERAÇÃO, que estabelece dois anos e a FATIN NEM. Muito obrigado ao fundador da Escola EZGT. Obrigado ao FEDERAÇÃO TAICON do PEDERAÇÃO TAICON do PEDERAÇÃO TAICON. E a FEDERAÇÃO TAICON do INAN AMANCIRA. A FEDERAÇÃO TAICON do PEDERAÇÃO TAICON do PEDERAÇÃO TAICON do PEDERAÇÃO TAICON. A responsável do Zanfong SIGT, Silvia Maria Freitas, a obrigada da Federação do Fundador SIGT no Inan Amancira, não suporta o desenvolvimento da atividade taekwondo e a fatiga. A terceira coisa, a obrigada da Federação, 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 Taekwondo vai ir ao futuro.